Eu achei que fosse só uma fase ruim qualquer Mas não era, tomou conta de mim Tudo foi perdendo a cor, o alimento, o sabor Assim como eu perdi e me perdi Eu já nem sei mais respirar Confesso que eu não tô bem Alguém aí pode me ouvir Não quero desistir Não é fraqueza em mim É só cansaço Mas eu sobrevivi aos meus senhores E assim eu tenho força em mim E eu posso acreditar que eu vou conseguir Juro que não é mentira Fiz curar preguiça ou coisa assim Ouvir isso é ruim Não queria sentir dor Mas até me dá pavor Essa pressão pra me sentir feliz Eu já nem sei mais respirar Confesso que eu não tô bem Confesso que eu não tô bem Eu tenho força em mim E eu posso acreditar que eu vou conseguir Acreditar que eu vou conseguir Acreditar que eu vou conseguir Eu tenho força em mim Eu tenho força em mim Eu tenho força em mim Eu tenho força em mim